Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir na descrição desse vídeo mais informações sobre todos os meus materiais disponíveis aqui para você. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, o pregão que nós tivemos na sexta-feira, um pregão muito divertido de se operar, nós tivemos ali uma movimentação fenomenal, pegamos tanto a descida, tem dois trades da descida aí que nós fizemos uma alavancagem dentro de um trade maior, a subida não está marcada aí, mas nós fizemos também uma subida aqui pegando esse movimento de spring com alvo até o último order block, o que totalizou para a gente aí 2.050 pontos, se eu não me engano. Depois o mercado acabou encerrando ali a parte da tarde mais devagar, um pouco mais consolidado, que vai servir para a gente utilizar isso daqui para esta semana como principal movimento de análise, visto que nós iniciamos um novo ciclo de Wyckoff aqui, se você acompanha ali a teoria de Wyckoff, você pode observar que o mercado passou um bom tempo numa acumulação aqui, fez um movimento de spring e o false breakout jogou o preço para cima. Então acredito que o mercado tende a se manter acima aí desses dois níveis aqui de fundo, que são os mais importantes para a gente estar trabalhando nos próximos pregões. Então vou utilizar isso como parâmetro para a gente estar negociando nos próximos dias ali, tá? Se a gente for marcar, a gente tem esse canal de alta que o varejo está observando, que isso pode servir como um principal ponto de captura de liquidez ali para o pregão de segunda-feira, então a gente vai marcar ele na nossa tela, porque é de extremo importante a gente saber como é que o varejo está pensando no movimento. Nós temos aqui o nosso topo de continuidade, que é a região superior desse gráfico. Se o mercado vencer o topo de continuidade, a gente deve ali esperar movimentações a favor de uma manipulação de fundo, então a gente precisa aguardar o preço capturar liquidez em regiões de fundo, para você ter continuidade desse movimento aqui. E se a gente for analisar aqui friamente um gráfico de cinco minutos, a gente tem ali como principal fator de choque esta região aqui, tá? Porque eu estou analisando basicamente um movimento muito clássico, que seria esse aqui. E até esse momento eu não posso confirmar ainda, né? Confirmar aqui como sendo um fundo, seria interpretar essa região aqui desse ruído como um ponto de importância. Então eu prefiro ter um pouco mais de cautela e estabelecer essa região como o suporte mais importante do dia, porque depois desse suporte, caso o mercado perca esse suporte, eu não tenho mais nenhuma região que possa segurar o preço até este order block aqui ser mitigado lá no Spring. Então esse cara é um cara extremamente importante para a gente ter ali anotado como um order block que não foi mitigado. Então a gente pode esperar um movimento de mitigação nesse order block aí algumas horas, né? Alguns dias ali. E da mesma forma que se a gente for trabalhar com uma continuidade para cima, existe essa região aqui conhecida como drop, base e drop, que também pode servir ali como um ponto extremamente importante para o mercado segurar, tá? O mercado ali pode segurar nesse drop, base e drop, da mesma forma que tem ali um order block lá em cima, a gente não vai marcar tanto assim, porque senão vai ficar um pouco poluída a nossa tela, o topo de continuidade está aqui nessa região. A gente vai utilizar esses pontos como pontos primordiais para a nossa movimentação. Teste do choque, uma possibilidade de movimento. Continuidade do movimento lá em cima, como eu falei, e aqui embaixo seria o início de um movimento de mitigação até o order block lá de baixo, tá? Então esse movimento aqui, caso o mercado perca o choque, o movimento de mitigação pode ser identificado. Então a gente vai começar a analisar ali a possível mitigação para esse order block. E quando a gente mitiga, né? Se o mercado vier mitigar esse order block, o alvo dessa operação, no caso, seria o topo de continuidade, porque o mercado estaria voltando a buscar liquidez lá em cima, tá? Então é muito importante você ter isso aí na sua cabeça. Lá no dólar, tivemos um movimento bem interessante de fake out, tá? O mercado fez um movimento de fake out muito interessante aqui. Da mesma forma que ele fez lá no índice, o mercado fez o spring no índice, aqui ele fez o fake out, capturou liquidez em duas regiões de topo, jogou o preço para baixo. Aqui basicamente é a mesma leitura, só que é a leitura invertida, né? A gente tem ali o inverso. A gente pode utilizar isso daqui como sendo um canal que o varejo pode estar observando. E essa região aqui vai ser muito importante a gente observar, porque esse order block é um cara extremamente importante. A gente precisa olhar ele. E a gente precisa entender também que o fundo de continuidade está nessa região e o choque, teoricamente, está aqui nessa região. Porém, tem que se atentar que existe um order block aqui em cima. Então, se a gente for pensar numa movimentação ali mais segura para se trabalhar, a gente não faria vendas até o order block, tá? O order block pode ser um ponto em que seguraria o preço ali com uma extrema força. Então, a gente faria aqui o choque. Não seria, na verdade, uma reversão de tendência, mas sim o mesmo movimento de mitigação em que o preço levaria o dólar daqui até o order block para ser mitigado e aí jogar o preço para baixo, tá? Então, cuidado, porque pode existir aqui a possibilidade do mercado fazer um teste nesse order block mesmo ali rompendo o choque, certo? Se você quiser colocar ali já para ficar mais fácil para você, tudo bem. Mas entenda que a gente vai... Vou pôr aqui para ficar mais fácil, vai? Senão, muita gente vai confundir. Porque não tem como você comprar ali numa região como essa com um order block desse e ainda mais com o varejo acreditando no rompimento dessa linha. Então, tudo isso daqui vai servir para gerar liquidez para você na hora de trabalhar. Então, isso daqui eu vou interpretar simplesmente como um equal highs que é um ponto em que exista liquidez para a gente trabalhar, tá? Beleza, galera? Rapidinho, segundona. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um beijo e até a próxima.